E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus. Se os seus dias são tristes, se você está sofrendo, Se as lágrimas de dor, em seu rosto estão descendo, Se está desanimado, entre luta e aflição, Eu vou lhe dizer o nome, de quem lhe tem a solução, O nome dele é Jesus, ele é a luz e o caminho, Nele se pode confiar, ao nosso lado estará, não nos deixará sozinho, O nome dele é Jesus, ele é a luz e o caminho, Nele se pode confiar, ao nosso lado estará, não nos deixará sozinho, Se o seu corpo está enfermo, se está perdendo a esperança, Se os amigos se afastaram, Lhe traindo a confiança, Não te entregues a derrota, Em frente à realidade, Vá pros braços desse amigo, Ele te ama de verdade, Ele te ama de verdade, O nome dele é Jesus, Ele é a luz e o caminho, Nele se pode confiar, Ao nosso lado estará, Não nos deixará sozinho, Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Ele é o médico 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 dos senhores,